PM já saíram, também tem policiais civis, militares do Distrito Federal, também a inteligência da PM, inclusive até a PRF e Polícia Federal estão acompanhando esse caso. Dois helicópteros já chegaram aqui ao Distrito de Girassol. A gente vê a todo momento policiais entrando e saindo aqui do destacamento da Polícia Militar. Por que que mudou pra cá, Marcelo? Por causa da comunicação de acordo com o Secretário de Segurança Pública, que é mais fácil, então, ter acesso à comunicação de internet e conseguir controlar aí, coordenar essa caçada, uma verdadeira caçada, a Lázaro Barbosa. Ele tem um único objetivo, de acordo com a polícia, fazer vítimas todos os dias. Portanto, como a gente viu na reportagem, o pai está assustado com as atitudes do filho. Inclusive, a gente vê imagens agora do pessoal do Graé reunido ali, conversando, trocando informações para definir a estratégia de trabalho hoje. Como eu disse, dois helicópteros já estão aqui no Distrito de Girassol. A movimentação policial começou bem cedo. As barreiras continuam na rodovia, na BR-070. E a qualquer momento, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, pode acontecer, então, a prisão de Lázaro. Inclusive, a Polícia Civil do Distrito Federal fez vários retratos falados, né? Como que ele pode estar agora? Como ele pode estar, se está usando barba ou não? A polícia fez retratos falados, então, para já alertar a população sobre Lázaro Barbosa. A orientação, como sempre, é deixar as casas e manter contato com a Polícia Militar a todo momento. Qualquer movimentação estranha é para avisar a Polícia Militar, porque Lázaro Barbosa está armado, está muito agressivo e ele está para qualquer coisa, viu, Marcelo? A gente viu que ele enfrenta a Polícia, mesmo que o cara está sendo corajoso aí. Daqui a pouco, cerca de 200 policiais vão sair novamente para as buscas, inclusive com a busca aérea, com o apoio do Graer. Ô, Leonardo, continua aí, tá? Eu vou continuar ao vivo com você, mas eu vou pedir para a gente recuperar imagens da outra entrada do Leonardo, agora no Balanço Geral Manhã, imagens do helicóptero do Graer. Um dos helicópteros que estão sendo usados nas buscas ao criminoso mais procurado do país. Olha aí, policiais que ficam ali, ó, do lado de fora, claro que presos ao cinto de segurança, mas o tempo todo verificando, verificando a área extensa. Se tiver como colocar também imagem, Joelson, imagens aéreas que nós temos aqui no Jornalismo da Record, mostrando essa dimensão. Uma área muito grande, uma região de mata fechada, e são mais de 200 policiais nessa caçada, nas buscas por Lázaro. Já entramos no nono dia, olha só o tamanho dessa área. Um local que tem rios, um local que tem mata fechada. E ontem, coloca imagens de ontem, as imagens da família que foi feita refém, o momento em que essa família foi resgatada. É possível ouvir tiros, troca de tiros no meio da mata. Sobe o som pra mim. Três vítimas. Vamos, vamos ficar assim. Vamos aí. Chico, fala que vai estar no rio. Espera ele ver a gente. Três vítimas. Ó, os tiros agora, hein? Ó, ó, presta atenção. Correria, claro, todo mundo com muito medo, né? A família que havia acabado de ser resgatada pelos policiais. Vem aqui pra mim, por favor, porque eu tô vendo já o fundo aí, ô Leonardo. Movimentação dos policiais, mais PM saindo aí nesse nono dia, né? É isso mesmo. Inclusive, acabou de chegar neste momento aqui a equipe do BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Como a gente tá vendo agora nas imagens ao vivo de Adiel Fábio, os policiais estão ali conversando, se encontrando, cumprimentando um outro, né? Desejando boa sorte em mais um dia, como você disse, o nono dia aí de caçada a Lázaro Barbosa. O BOP chegou, então, daqui a pouquinho, eles devem sair novamente. É uma movimentação intensa, uma movimentação policial gigantesca. Um grande aparato policial aí para capturar Lázaro Barbosa. Ele que é considerado um bandido muito perigoso e é o bandido mais procurado do Brasil hoje, Marcelo. É, e a gente fica na expectativa pra que tenhamos boas notícias hoje, hein? Pra que esse criminoso seja encontrado o mais rápido possível. E claro, que as famílias que deixaram as suas casas com medo desse assassino possam voltar. Possam voltar para suas residências, possam voltar às suas rotinas, voltar a viver com tranquilidade. Porque ninguém, cocauzinho, tá dormindo tranquilo, não. As pessoas estão com medo. Muitas deixaram as suas casas. As chácaras estão vazias, propriedades na zona rural vazias por conta do medo, por conta do pânico que se estabeleceu em cocauzinho e em toda a região. Muita movimentação da polícia. A gente continua acompanhando. Leonardo, obrigado pelas informações. Leonardo que continua ao vivo no local. Daqui a pouco volta com a Juliana Pertilli no Goiás no ar. Falando em Juliana. Falando em Juliana. Falando em Juliana.